Gente, começando a última fase. Sky Keep. Vem com a água. Wim com o caminhão. Vem com a água. Vem com? Terceiro. Vem com. Certo. Será o próximo dia a cada um dosanás. Certo. Tento. Certo. A continuação. Vamos lá por aqui. Vamos mexer aqui nos painéis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar aqui a mosquito. Vamos lá. Ah, droga, cair, gente. Putz grila, meu irmão. Ah, cair de novo, gente. Que droga, meu. Que dragão chato. Que merda. Que droga, filho. Que droga. Que droga, né, gente? Putz grila, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah. Sólo aqui. Oh, shit. O que é isso? Boa noite! Putz grila, gente! Boa noite! 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai! Pois é, você vai. Passe o palo. Ah, passa o prelote. Vai! Vamos! 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 Atenção A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 E aí 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 . 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 Tchau. Deixa assim mesmo. Vamos ver aqui o mapa. Não vou acessar a área nenhum desse jeito, né? Mas eu vou fazer assim mesmo. Vamos lá? Não vou acessar a área nenhum desse jeito. Não vou acessar a área nenhum desse jeito. Vamos entrar aqui abaixo. Vamos lá? Vamos lá? Não vou acessar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Não, não, não. Maravilha. Flash. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 Aplausos O que é isso? 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 Acabou! Nossa do poder! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hum! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah.